Olá, cenários esportivos, conversações e convergências na parceria TV Campus e LACEN. Nosso convidado hoje, o professor de Educação Física, Marcelo Freitas Prestes, ele que é especializando em atividade física, desempenho, motor e saúde aqui no Centro de Educação Física da UFSM. Dirigiu a equipe de Futsal da UFSM e atualmente é técnico da equipe Sub-10 de futebol de campo do Novo Horizonte. É cria do LACEN, professor Antônio Guilherme Chibitz Filho, né? A gente também valoriza os talentos da casa. O que eu digo? Bem-vindo? Bem-vindo, né? Com certeza. Bem-vindo, é um prazer receber o Marcelo e podermos conversar sobre um trabalho que cresceu, né? Da iniciativa dos alunos, a equipe de futsal masculina e que o Marcelo teve a satisfação, né? De colher os frutos com duas conquistas nos Jogos Universitários Gaúchos, né? Um trabalho pioneiro que eu coordeno e estruturado com base no funcionamento acadêmico. Os alunos, né? Gerenciando a equipe e aplicando dentro dessa equipe as questões de soluções para problemas esportivos, né? E o Marcelo, nesse ponto, foi o que ganhou o presente, uma geração que começou lá na frente com o Japa, né? Foi até objeto de uma homenagem que eu fiz a eles quando ganharam a primeira vez os Jogos Universitários no blog titular da rede, né? Isso. Então, eu lembrei ali, eu fiz um apanhado histórico desses personagens. E é importante a gente revitalizar isso e discutir isso, porque um cenário se constrói dessa forma e caracterizar as formas como esse cenário se estabeleceu. E o Marcelo é um dos grandes personagens na construção desse cenário. Seja bem-vindo ao nosso programa, que também é o teu programa, faz parte aí da produção, enfim, daquele apoio direto dos cenários esportivos. E o que valeu para ti essa experiência de treinar uma equipe universitária de Futsal, uma equipe da UFSM, a conquista de dois títulos gaúchos e, sobretudo, a disputa em nível nacional dos Jogos Universitários, Marcelo? Primeiro, agradecer o convite. É um prazer estar aqui. A gente está sempre nos bastidores ali. E agora é um prazer estar aqui junto com vocês. Na verdade, a experiência de participar do Futsal é muito importante, né? Tanto para todos que participaram anteriormente a mim, foi muito importante para eles. E quando eu entrei, comecei a participar dos treinamentos e observar com o professor Otávio, eu vi que ali era um ambiente acadêmico de muita aprendizagem, né? A gente conversava bastante sobre o que estava sendo desenvolvido nos treinos, nas competições. A maioria da equipe era da educação física, então todo mundo tinha, no mínimo, uma leitura mínima do que era o Futsal, do que acontecia nos treinamentos. E aí, a partir dali, a gente começou a crescer muito na discussão do que precisava ser feito, do que a gente tinha que treinar. E ali foi se criando uma ideia de que a gente tinha que desenvolver para chegar a um nível bom e para conseguir enfrentar de igual para igual as outras equipes aí do Estado a nível universitário. E a minha participação começou, como eu disse, com o professor Otávio. Eu era auxiliar técnico e ali eu aprendi muito sobre como lidar com os treinos, como lidar com agorizar, também como gerenciar as outras atividades paralelas, como a organização das viagens e demais atividades, jogos, inscrições. E aí, quando eu entrei em 2011, eu já tinha essa experiência, isso foi muito importante para mim estar ali. E a partir dali eu fui dando sequência no trabalho que vinha sendo feito desde 2006, desde 2005, quando começou o projeto. E aí, a gente teve o prazer de ter conquistado os Jogos Universitários duas vezes, em 2011 pela primeira vez, aqui em Santa Maria, e em 2012 em Canoas, onde a gente conseguiu o bicampeonato. Foi muito difícil. Talvez a final tenha sido uma das partidas que a gente nunca vai esquecer, porque a gente estava perdendo 3x0 o jogo, já estava todo mundo meio cabisbaixo. E aí, quando veio, a gente fez um gol, fez outro e empatou e a gente acabou campeão. Então, isso aí são coisas que a gente nunca vai esquecer. Professor Antônio. É interessante que o Marcelo faz uma retrospectiva de 2005 para 2006. e é necessário caracterizar e destacar que a iniciativa, essa equipe de futsal que hoje, né, hoje nós, é uma das grandes protagonistas do esporte universitário, estadual e dentro do cenário nacional, graças à iniciativa do professor Ciro Kinnakfos, que foi quem acolheu o projeto da gurizada, e depois eu acabei dando sequência ao trabalho. Então, ele teve, ele visualizou, ele vislumbrou essa questão e é da característica do professor Ciro ajudar e acolher todas as manifestações esportivas. É um colega que a gente, cada vez que nós conversamos, aprendemos muito, né, já participou conosco aqui e é importante caracterizar. Então, eu me lembro que a situação deles era bastante limitada, o número de bolas, espaço para treinamento, treinamento e, mesmo assim, eles foram, né, criando, gerando essa, criando, como eu disse, criando essa necessidade, né, e ao criar essa necessidade, nós hoje estamos no status em que estamos. Eu digo estamos porque eu me incluo nesse trabalho, né, do começo ao fim. E o segundo bloco do programa, a gente vai falar sobre o que se prevê para a temporada 2013. Isso, 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 isso. Mas, Marcelo, essa questão de fazer parte do grupo, né, de ser auxiliar técnico, enfim, de subir um degrau, né, de cada vez e, de certa forma, de ser o comandante da equipe. Ah, sim. O técnico tem um valor considerável, não só na questão técnica, tática, propriamente dito, mas na questão de liderança, de mobilização, para ti, que serviu isso? Qual o ganho que tu tiveste aí ao longo dessa trajetória? Ah, que nem eu tinha comentado anteriormente, né, essa participação como auxiliar foi, talvez, uma das coisas mais importantes na minha formação, né, porque foi ali que eu aprendi, que eu tive os primeiros contatos, assim, com um nível bom de treino, de competição, onde a gente começou a enfrentar diversas dificuldades e, a partir daquela minha participação como auxiliar técnico, eu consegui desenvolver uma leitura boa, uma capacidade de saber lidar com os problemas enfrentados e, a partir daí, traçar, assim, como que seria a minha atuação como técnico. Tua conduta. A minha conduta como técnico e, daí, quando foi em 2011, que eu acabei ficando de treinador após a saída do Otávio, eu já tinha a total ideia do contexto, né, do futsal universitário aqui, já sabia as dificuldades que a gente ia encontrar e, a partir dali, eu já comecei a planejar, desde o início do ano, como que eu ia lidar com isso, quais competições que a gente iria participar, quais as equipes que a gente iria enfrentar, o nível delas e também tentei manter a ideia de grupo que vinha sendo contínua de todos os treinadores, né, mantendo o grupo de atletas, trocando algumas peças através da formação de alguns que saíam da universidade e deixavam a equipe. E é com essa continuidade que a gente conseguiu dar, a gente conseguiu chegar bem nas competições e, a partir daí, conseguir buscar resultados melhores. Mas, com certeza, essa minha participação como auxiliar foi uma das coisas que me ajudou muito no meu crescimento profissional. O Otávio, né, Otávio Bagiotto, me ajuda. Betega. Betega, né, que é mestrando da Universidade Federal de Santa Catarina, mais um pupilo do LACEN, né, vale destacar aí o trabalho do popular Tavinho, né, Tavinho aí também ascendendo na carreira acadêmica, professor. Isso é uma importância muito grande, eu havia marcado aqui para falar da conquista do Otávio no mestrado, porque não é só a conquista dele, mas o que a conquista dele vai proporcionar para os outros integrantes do laboratório como uma outra via, uma via de acesso, né, tenho certeza, pelo estilo de trabalho, pela forma de trabalho que é desenvolvido, pela professora com quem... E é um apaixonado pelo futsal também, né, Otávio. Mas com certeza, pelo futebol como um todo e pelo futsal, né, ele é cria do futsal, né, da base do futsal de Santa Maria também, uma questão como já falamos em outra edição do programa, em relação ao handball, né, o futsal também carece de novas demandas e novos desafios e uma reestruturação, não menosprezando nenhum tipo de trabalho, não é isso, mas o que foi o futsal de Santa Maria, né, no sentido de que qual o local que poderia estar hoje. Mas eu gostaria, sim, de fazer uma pergunta para o diretor, que eu sempre chamo ele de diretor, né, o nosso diretor aqui do LACENHA, a responsabilidade que o Marcelo... Ficou como cargo vitalício, né, no direito à remuneração, né, mensal. É, vamos ver, eu preciso falar com o reitor depois, né, para ver o que o Felipe diz aí. Mas a questão, o avanço técnico-tático, Marcelo, né, tu fala ali, eu acho que é interessante para quem está escutando, para o pessoal compreender, por exemplo, quando a gente se envolve com questões de solução de problemas esportivos em tempo real, né, então tem questões aí de avanço técnico-tático, a utilização do goleiro linha, a pressão mais em cima, mais embaixo, né, essas questões, assim, quais foram os tópicos principais que tu deposita para o sucesso nas duas fases, né, na primeira conquista dos Jogos Universitários Gaúcho e na segunda conquista. É, como tu falou, desde o início a gente, como eu tinha também comentado anteriormente, a gente procurava desenvolver nos atletas essa discussão, né, a gente sempre discutia, tá, mas por que a gente não ganhou aquele jogo, por que a gente perdeu aquele campeonato e tal, aquele jogo, por que o goleiro linha não deu certo, o que nós podia ter feito, e aí nessa discussão a gente foi crescendo e foi desenvolvendo uma ideia de ter uma defesa forte, né, isso que a gente veio fazendo em outras edições de Jogos, sempre foi característica do time de futsal da Universidade, da UFSM, e aí, através dessa defesa compacta, com boas, com uma boa compactação da defesa, com uma boa ocupação de espaço, a gente tinha uma, um, talvez um decréscimo na posse de bola, né, os outros times que tinham mais qualidade, até por estar jogando em outras competições, para vocês terem uma ideia, a gente enfrentou a Fevale, que o ano passado estava na Série Ouro do Futsal, que a base do time era da Série Ouro, eles tinham, o time Sub-20 da Fevale tinha sido campeão da Taça Brasil do Futsal, e vários jogadores jogavam também nos Jogos, e a Ubra Canoas tinham alguns jogadores que jogavam a Série Prata pelo time de Guaíba também em Futsal, então a gente sabia que ia enfrentar dois times fortíssimos, com certa experiência, com rodagem, com preparação, com estrutura, desde o início do ano eles têm estrutura de treino, de ginásio, de participação em outras competições, e a gente sabia que se a gente não tivesse uma ideia de ir com o pensamento de tentar, de repente, deixar eles jogar, ou ter uma postura defensiva mais correta, a gente sabia que não ia dar para enfrentar de igual para igual, né, porque pelo nível de capacidade deles, o jogo seria muito difícil se a gente quiser jogar no mesmo estilo que eles. Aquela situação de respeitar o adversário, mas não temê-lo, né? Não temê-lo, e aí, tanto no primeiro Jogos quanto no segundo, a gente tinha a postura defensiva forte, mas quando a gente tinha a posse de bola e tinha a chance de gol, a gente ia lá e fazia o gol, né, claro que foi mérito dos nossos atletas de ter a capacidade de chegar e de ter a conclusão, de ter o goleiro linha com qualidade, mas a gente sabe que o futsal, o futebol é dinâmico, né, talvez a gente poderia ter perdido utilizando essa estratégia aí. Quem fazia o goleiro linha, Mação? Era o Fernando, Fernandinho, Fernandinho, né, que no segundo jogo foi muito importante, porque no primeiro a gente saiu ganhando todos os jogos, né, a semifinal a gente saiu ganhando contra a Fê Vale e a final a gente saiu ganhando também, então o goleiro linha foi os dois times adversários que usaram, a gente mais marcou o goleiro linha no primeiro jogo e marcamos bem, por sinal. É aquele quadrado que se movimenta, né, na frente da área ali, né. E se não fizer bem certinho, né, dá problema. Então a gente teve muita capacidade na marcação do goleiro linha no primeiro jogo, nos dois jogos a gente marcou bem, tanto que, se não me engano, no primeiro jogo da semifinal a gente conseguiu fazer um gol na marcação do goleiro linha, roubar e fazer, e na final a gente fez dois. Eu acompanhava recentemente um jogo da CBF contra o Moarama e a CBF vencia por 4x2, né, e o técnico Malafaia do Moarama botou o goleiro linha e a CBF marcando bem ali em duas oportunidades, o time de Moarama empatou o jogo 4x4 e foi derrotado faltando dois segundos, né, depois 5x4, né, o dinamismo do funcionário. É, hoje até eles, no decorrer dos anos, vem mudando um pouco essa regra do goleiro linha, agora para ele receber a bola ele tem que estar na quadra de ataque, né, para ele receber novamente a bola. Então eles estão utilizando diversas estratégias, né, vários posicionamentos de goleiro ou na ala, ou de último homem, ou até na linha de fundo, posicionado para confundir a marcação, rodando com o goleiro linha junto. Então existem diferentes estratégias aí, que são utilizadas pelos times aí de alto nível, né, e uma das coisas que ajudou muito também a nós foi essa, essa, acompanhar esses jogos da Liga Futsal, né, eu lembro que a gente conversava muito com o Antônio de gravar os jogos, né, para analisar como que eles marcavam, como é que encaixava tão certinho, né, a marcação. Às vezes a gente olhava alguns jogos do goleiro linha, os goleiros linha eram muito bem treinados, bem movimentados e não conseguiam fazer gol, né. E a gente via que a marcação era bem encaixadinha, bem compacta, flutuava bem certinho para o lado da bola, sem deixar espaço, né, deixava de repente o espaço para trás lá, que era uma zona de finalização de longa distância, que aí a gente deixava mais. Até para ter o que riscar, porque senão acaba acontecendo alguma coisa. E, mas ali em zona de finalização era muito pouco espaço, e isso que a gente tentou fazer no nosso Júlio, né. A gente tentou deixar a zona de finalização longa, para evitar uma zona de finalização mais próxima do gol, que fica mais difícil de defender, e aí a gente teve sucesso nesse primeiro Júlio. E no segundo Júlio, que na final, que nem eu tinha comentado, a gente estava perdendo por 3 a 0, e aí até a gente utilizou a estratégia do goleiro linha e conseguimos empatar o jogo, né. Até foi uma estratégia que a gente tinha 2... Não era o defender, era o atacar e ter ainda que marcar os gols para... Nos jogos e coisas, a gente tinha utilizado sempre 2 tipos de goleiro linha, né. Um com 3, 2, que é o goleiro linha centralizado, mais atrás, e um com 2, 3, que é 2, goleiro linha do lado, e 3, 1 no meio e 2 no fundo, né. E aí até eu me lembro que o Fernando, que era o goleiro linha, o Fernandinho, falou, pá, eu acho que com 2, 3 eu consigo fazer melhor. Nós tínhamos comentado, ele comentou na hora... Ele trouxe a informação, claro. Ele falou, ó, acho que com 2, 3 abre mais espaço para mim. E ele é um cara que ele tem a capacidade de, às vezes, pegar a bola e tem autonomia, né. De pegar a bola, quando ele surpreende o cara. Todo mundo está acostumado ao goleiro linha e trocar a passe, né. Isso. O cara que estava no goleiro linha e trocar a passe, às vezes ele pegava a bola, pã, driblava um cara... Mas aí entra o bom senso do técnico também, de ouvir os jogadores e não achar que ele é o dono da razão. E aí nessa discussão, até foi no meio do jogo, falei, não, vamos fazer o 2, 3. E aí quando a gente fez, deu 2, 3 minutos, ali a gente já tinha empatado o jogo. Sobrou tempo ainda para... Depois eu tirei o goleiro linha até a gente terminou o jogo, faltando 2 minutos. Terminou o jogo com o goleiro e o goleiro linha, nem utilizamos mais, né. Essa é a naturalidade, né. Nós estamos num programa, né. A naturalidade, né, de um jovem recém-formado, de explicar um assunto que ele gosta, que ele domina, né. Mas de uma maneira objetiva, enfim, né, não é aquela coisa exagerada, né, do rigorismo, da linguagem, enfim. Eu acho que o telespectador também acaba entendendo. Claro, e ajuda outros treinadores que estão buscando alternativa. Outros colegas aí. Isso é o que? Isso a gente pode, tu és testemunha, que a gente desenvolve, sempre desenvolvemos uma tentativa de compreensão do jogo, né. A relação entre ataque e defesa. E essa relação entre ataque e defesa não simplesmente como uma questão de título. Ah, relação entre ataque e defesa. Não. Então, é interessante, né, é emocionante de escutar, porque ele relata o que de fato ele viveu. E como ele resolveu aqueles problemas com o grupo. Então, esse é o grande desafio do desenvolvimento esportivo, do ensinar esporte, do aprender esporte. Então, esse detalhe é fenomenal. Uma outra questão interessante, a gente falando da questão do goleiro linha, né, também existe, eu não sei se houve isso dentro da equipe, não lembro de nós termos conversado, mas nós conversamos com outras equipes e principalmente a seleção brasileira utilizando, que são os quartetos, a troca dos quartetos, né. Então, isso eu acho que é outra alternativa técnico-tática que vem crescendo e que muito provavelmente nós vamos começar a experimentar isso também, né, Marcelo? Como equilibrar o uso dos quartetos? É, isso. Não deixar um quarteto muito forte, o outro quarteto mais fraco, mais imitado, enfim. É o que geralmente vem ocorrendo, né, nos jogos que eu tenho acompanhado da Liga, até no ano passado, até a desse ano eu não estou conseguindo acompanhar tanto. O ano passado os treinadores utilizavam um quarteto com uma característica, digamos, um quarteto utilizando mais o jogo de pivô, e um quarteto, de repente, com uma característica diferente, com jogadores mais rápidos. O Marcos Sorato, né, o Pipoca, que eles vinham utilizando isso na seleção brasileira. Mudava a característica de jogo, né. Então, dependendo da estratégia do treinador, eles trocavam para mudar a situação de jogo ali, né. Às vezes a gente via os comentaristas abordando que, ah, o tal quarteto é melhor, o outro... Mas às vezes era pela característica de jogo que encaixava com a característica do outro time, né. Às vezes o outro time sabia marcar bem o pivô e o jogo de pivô não se encaixava naquele jogo. Aí o jogo mais rápido se encaixava, assim, com uma movimentação maior. Aí tinha outro jogo que o jogo de pivô funcionava e a movimentação... Pivô de referência, né. Pivô de referência. E sobre a utilização de quartetos na nossa equipe era muito complicado, né. Muito pela questão de treino, né. Como eu já tinha comentado... Não sei se eu cheguei a comentar antes. Os treinos... Pela presença de todos até a gente sabe que aqui é um nível diferente, né. Por quê? Nessas universidades que eu citei, a Fevalha e a Ubra, os atletas ganham bolsa para estar treinando. Então eles são obrigados a comparecer aos treinos lá, se tiver treino... Tem um compromisso maior. Todos os dias da semana eles têm que estar lá devido à bolsa que eles recebem. E aqui na universidade, como a gente sabe que é uma instituição pública, os alunos acabam não tendo como estar sempre nos treinos, né. Às vezes a gente perdia um atleta... Uma aula, tem um laboratório. ...de um treino porque tinha uma aula, porque tinha que trabalhar na academia... Prova. Porque tinha prova, porque tinha que fazer outras coisas, né. E não tinha como eu tirar o atleta porque ele tinha outros compromissos, né. Então às vezes a gente treinava, supria ali no treino com outro atleta, mas para a competição, quando ele pudesse comparecer nos treinos e participar da nossa preparação, ele estava lá para chegar. Então o que que precisa? No quarteto não adianta a gente querer fazer a questão dos quartetos sem estar bem treinadinho. Aí não adianta nós colocar, tirar os quatro, colocar outro e não estar entrosado. Aí seria complicado, até os outros times faziam isso. E a gente mantinha, mas ia trocando aos poucos de acordo com a situação de jogo, né. Marcelo Freitas Prestes, técnico da equipe da UFSM de Fuxal, equipe masculina, bicampeã, gaúcha, né, dos jogos universitários. Ele que dirige também a equipe sub-10 de futebol de campo do Novo Horizonte, equipe aqui de Santa Maria. E é especializando em atividade física, desempenho motor e saúde, aqui pelo Centro de Educação Física da UFSM. Ele é o nosso convidado, né. E nós vamos agora, para um rápido intervalo, é ligeirinho, pá e bola, voltamos em seguida com mais um bloco e a participação do Marcelo aqui conosco. Além de assistir a programação pelo Canal 15 da NET, você também pode acompanhar a TV Campus através do site. Reveja notícias, fotos com making-off, confira a grade de programação e aproveite para deixar seu recado e sugestão de pauta. Acesse o site ufsm.br barra tvcampus e fique por dentro de tudo o que acontece na UFSM. Música 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 Retomamos os cenários esportivos, conversações e convergências. A parceria TV Campus e Lacei. Nosso convidado hoje, professor de Educação Física, formado aqui pela UFSM, técnico de Futsal, técnico da equipe Sub-10 de Futebol de Campo do Novo Horizonte, Marcelo Freitas Preskes. Professor Antônio, e o ano de 2013, né, Marcelo é bicampeão gaúcho, mas parece que perdeu o emprego? Explica bem aí para o nosso telespectador. Na realidade, não foi um perder o emprego, né, nós temos um projeto que se chama Departamento Experimental de Futebol, né, originado num outro projeto que era as equipes laboratórios, e o Marcelo vinha exercendo, como ele mesmo disse, as atividades, né, primeiramente de auxiliar e depois atuando como técnico. Na realidade, eu fui surpreendido depois de uma partida que eu fui assistir, acho que era o Campeonato da Cidade, né? Cidadino. E o Marcelo pediu, né, colocou para todo mundo que aquela ali seria a última partida dele, coisa e tal, né, eu participei da reunião lá no vestiário e ainda brinquei com ele, disse, não, isso aí nós vamos ter que conversar, né, cara, não é assim, tu não vai sair, tu não vai, tu te demitir assim, sem mais nem menos, né? Vamos fazer um acordo. Mas de fato, de fato, o Marcelo entra num novo momento da carreira dele, novo momento acadêmico, ele está buscando outros desafios, né, nós conversamos sobre isso, mas o coração dele permanece, né, no futsal da universidade, tanto permanece que nós nos reestruturamos, né, conversamos aí, eu fiz um apelo a todos eles e nós, de fato, vamos nos mobilizar para sacramentar de vez o futsal como um elemento esportivo, o futsal da UFSM como um elemento esportivo que já é um elemento de peso. Então, são dois jogos universitários gaúchos vencidos e duas participações em brasileiro. Então, quer dizer, agora nós temos novos desafios, né, tentar manter essa questão, é sempre uma questão, não é um ano depois, de 2006 nós fomos ganhar ali 2011 e 2012, né, foi isso, né? Então, foi um tempo muito grande. Então, agora tentar revisar todas essas questões e formar novamente um grupo qualificado. Então, as perspectivas e as alternativas, a gente pode dizer, são alternativas muito boas. Nós vamos nos reunir, né, agora com, assim como outras modalidades estão fazendo, nós vamos nos reunir com a força, né, a força pensante do futsal universitário, especificamente da Universidade Federal de Santa Maria, os outros participantes que protagonizaram também a condição de técnico e vamos repensar as estratégias para tocar para frente esse projeto do futsal que, de forma nenhuma, no ponto em que chegou, nós devemos deixar que ele se extingua, né? A meta é disputar a próxima edição dos Jogos Universitários Gaúchos e também o Cidadino. É, com certeza é aquilo que a gente vinha participando, né, participar do Campeonato Cidadino e dos Jogos Universitários Gaúchos. Já tem uma data, Marcelo? Olha, eu até tomei por fora, né, porque como eu tinha falado com o professor... A gente tava com, tô com novas projetos aí pra esse ano, né, então também por fora, mas isso é... Cidadino ocorre no segundo semestre, né, existem algumas competições agora no primeiro semestre, que é a Copa Oreco e os Jogos Universitários Gaúchos é em junho, em Canoas também, novamente. Então o tempo também é restrito aí pra remontagem da equipe. Na realidade não chega a ser uma remontagem, é uma readequação, porque a equipe, ela tem a sua base garantida. É, a gente sabe que, que nem eu vinha conversando com o professor Antônio, com os outros atletas e integrantes da equipe, a gente sabe que todo grupo passa por um processo de renovação, né? Então, como eu falei antes, nos outros anos que a gurizada participava, sempre tinha um ou outro que saía e outros que entravam pra fazer parte do grupo, né, então a gente sabe que agora, esse ano, provavelmente vai sair alguns da base do ano passado, da base dos outros anos, mas se... a gente espera da continuidade, eu vou estar por trás disso supervisionando, né, passando pra gurizada a ideia de manter a equipe e isso aí, com o decorrer do tempo, a gente vai se acertando. A própria ideia de jogo, essas questões todas que foram conquistadas, né? A filosofia do trabalho se mantém. Manter a filosofia do trabalho, exatamente. Essa é a grande garantia e isso é interessante que o espaço acadêmico proporciona isso. A gente fala em demissão, brinca aqui, né? Mas são interposições, são momentos, né, numa história de vida dentro do contexto acadêmico e a gente consegue gerenciar e manter esses vínculos a bom termo, que todos eles vão continuar participando e dando suporte, que sem esse suporte... É um exemplo do jogo de xadrez, né, a movimentação das peças até pela necessidade, ele fazendo especialização, buscando... Mestrado, com certeza. Outra caminhada aí e a saída dele, né, entre aspas, abre caminho para outros técnicos aí, outros professores que vão se adequando nessa caminhada. E é o espaço acadêmico da experiência, né? Por isso o Departamento Experimental de Futebol é para experimentar, é justamente como outros cursos têm o seu laboratório, né? O nosso campo de experimento é o campo, é a quadra, né? Então nós... Se ganhar títulos, né, obtiver conquistas é interessante, mas o caráter experimental, né, de formação, esse caráter tem mais valor. Essa é a grande característica que justifica o investimento na equipe. Muitas vezes existe uma interpretação... Errada. Errada de que é o resultado, né? Algumas pessoas, até aqui no ambiente acadêmico, colegas, inclusive, que eu fico até muito preocupado, mas qual é a compreensão, então, de desenvolvimento esportivo, né? Então isso foi muito bom ressaltar essa questão, Gilson, porque o que interessa nesse momento é justamente aquilo que é feito para o desenvolvimento. O resultado é uma consequência, né? E o Marcelo atesta isso, né? O Marcelo deve fazer o balanço dele, né, mensal, anual, sei lá, né? Quando o Marcelo botou o pé pela primeira vez aqui no Centro de Educação Física, aqui no LACEN, e hoje, né? Quem é o Marcelo, profissional de Educação Física, enfim, o especializando? Não, como eu falei anteriormente, a minha participação foi muito importante na minha formação e, com certeza, a maior parte da minha atuação como profissional se deve à participação no projeto, né? Isso eu posso atestar que os outros participantes do projeto, da equipe, com certeza também vão afirmar isso, né? A maioria deles trabalha com esporte, né? A maioria deles trouxe da experiência no futsal da universidade para as suas realidades, né? Um trabalhando com crianças, outro trabalhando com adultos, e isso aqui não tem como negar, né? Que o projeto foi a base de tudo, a base de experienciar a relação teoria e prática, né? Que a gente sabe que é muito importante na academia, né? Não tem como ficar só na teoria, não tem como ficar só na prática, nenhum dos dois separados traz uma boa relação e a gente sabe que, aproximando essa relação, a gente vai conseguir ter um campo de conhecimento maior, mais fácil de estar pronto aí para o campo profissional, né? Um questionamento, né? Nossos telespectadores, alguns devem estar pensando assim, tá, mas quem é que participa, quem é que vai participar da equipe? Eu, por exemplo, se sou um acadêmico da engenharia, se sou um acadêmico da agronomia, eu poderei ser selecionado para fazer parte dessa equipe ou é só o pessoal da educação física? Não, com certeza, o espaço é aberto para todos os acadêmicos da instituição, né? Não existe assim um peneirão, uma peneira como é feito, mas muito em breve nós vamos desenvolver um evento diferenciado, não vamos dar o nome até para ter um efeito, né? Mas um evento diferenciado, onde nós poderemos, com toda a estrutura do LACEN, visualizar, reconhecer novos valores e trazê-los para dentro do grupo ou convidá-los para participar do grupo. Então, um dos aspectos da renovação se encontra muito dentro da estrutura do próprio LACEN. É, e é importante esse aspecto, assim, até para aumentar essa busca aí por descoberta de novos talentos, novos jogadores que certamente venham a colaborar nesse processo experimental aí da proposta, professor Antônio. Com certeza, nesse universo de acadêmicos, de jovens talentos que vêm de várias partes do Estado e do país, e fora mesmo, né? Os intercambistas, né? Nós teremos aí até uma dificuldade muito grande, provavelmente, em estabelecer ali um pré-selecionamento, um grupo efetivo de trabalho. Mas, com certeza, dentro dos propósitos que nós desenvolvemos, é um local que acolhe a todos, né? Dificilmente nós vamos rechaçar alguém, não existe isso. Nunca existiu, né? Dentro daquelas equipes que são coordenadas, eu posso dizer que são coordenadas por mim, né? Que é a equipe de futebol de campo masculino, a equipe de futsal feminino e a equipe de futsal masculino, que fazem parte, hoje, da estrutura do departamento experimental de futebol, que é um projeto de ensino. Marcelo trabalhava com um grupo de quantos jogadores? A gente tinha na base de 20 jogadores, assim, né? Mantendo. E, para as competições, né? A gente sabe que o futsal são menos jogadores, então, para jogos universitários, eram em torno de 12 atletas, que a gente podia inscrever, né? E levar nas competições. E aqui, nos campeonatos da região, da cidade, eram um pouco mais, assim, 15, acho que era. Isso será mantido? Com certeza. Essa ideia é manter, né? Claro que a gente sabe que tem que ter um grupo, mas, pelo futsal, ter uma utilização de menos jogadores, né? O grupo ser reduzido em relação ao futebol de campo, a gente sabe que as opções são menores de troca, né? A gente sempre tenta manter uma base de equipe e ir procurando algumas peças para encaixar nesse grupo e qualificar cada vez mais. Mais algum aspecto a destacar do projeto para depois, que eu queria conversar com o Marcelo a respeito do trabalho dele no futebol de campo? Eu entendo que o que nós temos que destacar do projeto são os desafios, né? Não, como eu disse, não que o resultado seja o aspecto mais importante, mas o desafio de tentar se manter numa boa posição no JUGS, né? E, se ganharmos o JUGS, tentarmos avançar um pouco mais nas participações dentro dos Jogos Universitários Brasileiros. Então, qualificar cada vez mais essa equipe, esse grupo de pensadores do futsal, acadêmicos que, com certeza, irão cair nesse mercado de trabalho e, com certeza, nós vamos ter orgulho, né? De vê-los atuando em equipes de destaque a nível nacional e, quem sabe, a nível internacional. Então, um pulo a mais, eu acredito, do JUGS, dos Jogos Universitários Gaúse, para o JUGS, dos Jogos Universitários Brasileiros. Eu acho que o grande desafio se concentra em dar mais densidade a esse grupo. Muito bem. Marcelo, e essa experiência também, como técnico do Novo Horizonte, de equipe de futebol de campo, aqui em Santa Maria, na categoria sub-10, né? Uma categoria forte de base. Na verdade, essa experiência no Novo Horizonte começou também através de pessoas que eu conheci no próprio time de futsal, né? Foram... Eu comecei a participar junto com o professor Otávio, com o professor Braulio, que estavam lá no Novo Horizonte, né? E a partir dessa experiência, passei por um tempo também como integrante da comissão técnica deles, né? Já que eles estavam em um estágio mais avançado, estavam... Se formaram antes que eu, né? Concluíram a graduação antes que eu. E a partir daí eu fui participando, depois eu comecei a... Eu fiquei como responsável da escolinha do Novo Horizonte, né? Então a escolinha de futsal e futebol era coordenada por mim, né? Com a questão dos treinamentos. E o projeto do Novo Horizonte é um projeto muito legal, né? Que vem sendo comandado pelo Rui, né? A gente sabe que é muito difícil fazer esporte aqui em Santa Maria. E aí a gente sabe da realidade dos clubes aqui, né? E ver o Novo Horizonte se mantendo desde 97 com um clube de categoria de base é... É muito gratificante, né? A gente vê quando a gente participa de competições, todo mundo sabe que o Novo Horizonte é forte. Até há poucos dias a gente participou de uma competição aqui na região. Quando a gente vinha chegando com o ônibus, todo mundo já... Ó, o Novo Horizonte vem chegando, né? A gente tem o ônibus personalizado, né? Então essa capacidade do Rui em manter o Novo Horizonte é muito importante para a gente ser um ambiente de relação também com a prática, né? E aí essa minha participação a partir da escolinha, nesse ano eu pude estar assumindo a categoria sub-10, né? Trabalhando junto com o professor Guilherme Toqueto na sub-10 e na sub-11. Na sub-10 eu sou o responsável e na sub-11 o Guilherme Toqueto. E a gente se troca na questão de comissão técnica, né? Eu sou o auxiliar dele e ele me auxilia quando a gente precisa. E jogar o Campeonato Estadual é muito gratificante pela questão do nível de competição que é, né? E aí nessas categorias que a gente participa, da sub-10 à sub-15, a gente enfrenta times como o Inter, como o Grêmio, como o Juventude, como o São José, Novo Hamburgo, né? Então o nível é muito forte e desde o início do ano a gente foca em preparar a gurizada para enfrentar essas dificuldades durante o ano. E claro que cada categoria tem o seu contexto, né? Não vai querer que uma equipe sub-10 vá desenvolver um futebol profissional, né? Claro que isso aí a gente vai encontrar dificuldades, mas a gente tenta fazer com que a gurizada aprenda, desenvolva uma ideia básica de equipe para ir aperfeiçoando de acordo com... Tem o mínimo de organização, né? Claro, e evolua de acordo com as categorias que eles vão subindo, né? Mas a gente procura estabelecer parcerias com escolinhas e clubes da região aqui, né? Na minha categoria, na sub-10 e na sub-11 também, são as que eu mais acompanho por estar presente e treinarem no mesmo dia. A gente traz meninos de Alegrete, treinam aqui com a gente no final de semana, de Santiago, de Restinga Seca, não me lembro se tem alguma mais perto, e de São Pedro, né? Então a gente faz essa parceria com as escolinhas para trazer a gurizada, que vai agregando no grupo e para conseguir realizar um bom campeonato, né? E fazer frente com o Inter e Grêmio aí, que são as potências aí do futebol no estado, né? O ano passado, até a título de curiosidade, nessa competição que a gente joga, o nome da liga é Noligaf, que é reconhecida pela Federação Gaúcha de Futebol, que é uma liga criada por oito clubes daqui do Rio Grande do Sul, né? Que é o Inter, o Grêmio, o Juventude, o Novo Hamburgo, o Cruzeiro... Não, o Cruzeiro não estava, entrou esse ano. Novo Hamburgo, Novo Horizonte, Juventus de Teutônia, Vila Nova de Passo Fundo e o outro... Funtude, quem que eu esqueci? O outro colocou todos aí, são oito? São oito, acho que eu falei, né? Então, essa liga organizou um campeonato, já que já era organizado por outra liga, mas que agora passou a ter uma organização mais adequada. E aí, a partir daí, a gente conseguiu estar próximo de um ideal, na categoria de base, bem organizado. E o ano passado, o Novo Horizonte, no ranking dessa liga, com oito clubes, ficou em terceiro no estado, perdendo apenas para o Inter e para o Grêmio. Então, ficou como sendo a terceira... A primeira força do... A primeira força do interior, no caso. E aí, a gente enfrentou clubes como o Juventude, que tem um investimento forte, tem uma equipe na Série D, como o Novo Hamburgo, como o São José, que é forte também, tem uma baita estrutura. E a gente sabe que não é bem assim, né? Então, o objetivo desse ano é ou manter esse nível aí, ou até melhorar. A gente sabe que é muito difícil, pelo nível de estrutura que o Inter e o Grêmio tem, na categoria de base, né? Eles buscam atletas de todas as regiões do Brasil, né? A gente vê quando a gente joga contra eles, enfrenta eles. Às vezes, tem um menino lá do Maranhão, que já está jogando na Sub-10 deles, na Sub-11, que eles já buscaram, sabendo que aquele... Bah, aquele menino lá já serve para as nossas equipes lá, já estão buscando na base. Então, a dificuldade é imensa, né? Para a gente enfrentar eles... O nível de captação desse talento deles é muito grande. É, até pela condição financeira, pelos olheiros, né? Em todo o Pará, até pela estrutura de alojamento deles, de conseguir acolher a gurizada, né? Se a gente pudesse trazer e ter um lugar para manter, talvez a gente conseguisse buscar mais gente de outras regiões. Claro. Só que aí vai do nível de recursos que a gente tem e que eles conseguem ter, né? Então, é difícil, mas a gente tenta fazer uma preparação, né? Um estudo do que precisa ser feito, né? Preparar a gurizada tanto taticamente, tecnicamente, fisicamente, psicologicamente para enfrentar, né? Agora, na estreia no Estadual, a gente enfrentou o São José de Porto Alegre, nas categorias Sub-10 e Sub-11, foi aqui em Santa Maria. E aí a gente via pais gritando coisas que nem no profissional a gente escuta, né? Ofendendo os meninos, então, isso acaba tendo que lidar com eles, já preparar eles antes do jogo, porque tem gente que vai para a beira do campo e perde o sentido, né? E aí uma das maiores dificuldades, eu acredito, na minha categoria, é o fator psicológico. Sub-10 é o primeiro ano da Estadual, né? Às vezes tem meninos que nunca jogaram um jogo competitivo, né? Talvez na escolinha, alguma coisinha assim, mas um jogo competitivo, realmente, como é o Estadual, nunca participaram. Então é difícil tu adequar e colocar eles nesse contexto competitivo, né? Claro que depois que eles passam pelo primeiro ano, segundo ano, aí eles vão embora, né? Aí, qualquer dificuldade, eles já começam a estar preparados, né? Mas passada essa barreira aí... Sub-11, por exemplo, esse ano que eu acompanho também, o ano passado, enfrentava dificuldades com isso aí, fator psicológico, às vezes ia para um jogo, estava bem no jogo, tomava um gol bobo. E aí já abalava o psicológico e já acabava perdendo o jogo ou não conseguia vencer. E esse ano eles estão, se a gente for ver um jogo do Sub-11, desse ano eles estão bem mais soltos, já sabem lidar, tomam um gol, quando vem já bota a bola no centro, ou já sabem que a torcida vai estar contra, então isso aí a gente vai vendo a evolução no decorrer aí. Professor Antônio, nosso bate-papo chegando ao final. Chegando ao final é uma caracterização muito interessante de um trabalho, né? Que devemos louvar, né? Então, do Rui, o responsável pelo Novo Horizonte, o idealizador, a pessoa que projeta, que corre, inclusive ele conversando conosco outro dia no Amistoso, até dirigiu os ônibus. Então, tu vê, ele faz, ele tem um empenho muito grande. Então, uma pessoa que merece os nossos aplausos, nossos parabéns pela dedicação e o zelo, né? E a persistência, porque para uma cidade do interior, como disse o Marcelo, né? Ficar em terceiro lugar no campeonato estadual, né? Ficar entre os três, essas três potências, né? Nas categorias de base. E essa caracterização que o Marcelo fez, os telespectadores podem ter uma ideia das dificuldades e do feito, né? Então, não é só o fato, como nós dizíamos em outro programa, mas o feito. O feito, então, isso com certeza traz a atenção da coisa esportiva para Santa Maria. Isso é muito importante. Então, aí mais um aspecto, mais uma questão que nós temos que discutir e compreender que influencia muito no desenvolvimento esportivo. Então, parabéns ao grupo do Novo Horizonte, capitaneado pelo Rui, né? Marcelo Freitas Presques, obrigado pela tua participação aqui conosco nos cenários esportivos, saindo dos bastidores e hoje na linha de frente. Uma camisa bonita está utilizando também, né? Pois é, virou técnico importante, né? Com o título, melhorou o guarda-roupa, é muito importante. Isso é sinal do avanço também, até na questão do vestuário, né? E isso qualifica também, acho que a boa apresentação do técnico... Com certeza, tudo vai evoluindo, né? É importante, né? Tu vê como aqui no laboratório, aqui no LACEN, a gente cuida, inclusive, do guarda-roupa do... Pois é, é importante. Valeu, Marcelo. Então, tá, muito obrigado, eu agradeço pelo convite, né? E a gente está sempre nos bastidores e poder estar aqui é um imenso prazer. E agradecer e saber que a gente vai estar sempre junto aí. Valeu, professor Antônio. É isso aí. Obrigado, então, na parceria TV Campus e NACEN, esta foi mais uma edição dos cenários esportivos, conversando hoje com o professor da Educação Física, Marcelo Freitas Prestes, ele é picambião gaúcho como técnico da UFSM, dos Jogos Universitários, né? E trabalha atualmente na equipe sub-10 de futebol de campo do Novo Horizonte. Vem contar essa experiência aqui para os amigos do cenário esportivo. Até a próxima edição, grande abraço, até lá.